Questão 5 já foi, vamos agora para a questão de número 6. Questão de número 6 que caiu no vestibular da Unesp. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer a questão. Se você não conseguiu, vem ver a minha resolução e comentários, beleza? O poraquê é um peixe elétrico que vive nas águas amazônicas. Ele é capaz de produzir descargas elétricas elevadas pela ação de células musculares, chamada eletrócitos. Cada eletrócito pode gerar uma diferença de potencial de cerca de 0,14 volts, cada. Um poraquê adulto possui milhares dessas células dispostas em série, que podem, por exemplo, ativar-se quando o peixe se encontra em perigo ou deseja atacar uma presa. A corrente elétrica que atravessa o corpo de um ser humano pode causar diferentes danos biológicos, dependendo da sua intensidade e da região que ela atinge. A tabela indica alguns desses danos em função da intensidade da corrente elétrica. E aí tem algumas informações na tabela. Aí ele continua. Então, é dada para a gente essa tabela e temos que descobrir qual é a corrente elétrica que vai atravessar a pessoa. E na região que foi atingida foi informada para a gente qual é a resistência elétrica. Ora, a gente precisa relacionar o quê? A gente precisa relacionar a diferença de potencial U com a resistência R e a corrente I. Nosso objetivo é descobrir qual é a corrente. Porque se eu descobrir qual é a intensidade da corrente elétrica, eu vou olhar para essa tabela e vou dizer, se a corrente for de até 10 miliamperes, a pessoa sofreu um formigamento. Então, nosso objetivo aqui é calcular a corrente. E a corrente a gente calcula como? A corrente vai ser igual a DDP dividido pela resistência. Ora, para responder essa questão, então, eu tenho que saber qual é a DDP total e qual a resistência. Ele disse para a gente que um eletrócito, apenas um eletrócito, tem tensão de 0,14 volts. Então, essa informação está dada aqui em cima. Voltamos aqui. Um eletrócito, 0,14 volts. Ora, se existem 8 mil eletrócitos, então a tensão total vai ser 8 mil multiplicado por 0,14. Concorda? Então, como vai ser a minha tensão total? Eu vou fazer que vai ser 8 mil vezes a tensão de cada eletrócito, 0,14, dividido pela resistência total. E a resistência total é igual a 6 mil ohms. Beleza? Então, você vai ter que fazer essa continha aqui. Vai ter que simplificar aqui, né? Três zeros aqui, dividir por mil, dividir por mil. Vai multiplicar 8 vezes 0,14 e vai dividir por 6. 8 multiplicado por 0,14 e dividido por 6, eu já fiz a conta aqui previamente, vai dar 0,186666 amperes. E eu posso expressar isso também em miliamperes. Essa corrente I é igual a 186 miliamperes. Basta você se lembrar que mil quer dizer dividir por mil. Então, se eu escrevo miliamperes aqui, equivale a multiplicar por 10 a menos 3. E quando eu multiplico, eu volto para o original. Beleza? Dito isso, então, a corrente que passa pela pessoa é 186 miliamperes. Você precisa, então, voltar e encontrar o seguinte, ó. 186 está nesse intervalo aqui, ó. De 100 miliamperes até 3 amperes. Isso corresponde a uma fibrilação ventricular. Aí você vai, então, lá na alternativa e procura fibrilação ventricular, letra D. Então, a resposta desta questão é a letra D. Fibrilação ventricular, sexta questão resolvida com sucesso. Beleza? Vamos agora encarar a questão de número 7 da Unicamp. Gostou desse vídeo? Deixe seu gostei. Se inscreva no canal, baixe a lista, tenta resolver as questões. E se não conseguir, vem assistir o meu comentário. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho